olá gente boa do canal hoje está uma tarde linda maravilhosa os meninos estão aqui fazendo a farinha de sempre o clima está muito agradável aqui na minha cidade hoje e eu vou mostrar pra vocês onde é que eu tenho colocado os canarinhos o miguelino e um laranjinha eu tenho pendurado eles aqui no coqueiro pra eles ficarem em contato com a natureza pra eles poderem ver o céu e ficar debaixo da das folhas do coqueiro eles estão muito bem adaptados na gaiola nenhum dos dois brigou com ninguém está muito tranquilo mesmo já faz uns quatro dias já que eles estão juntos e não teve nenhum problema ninguém brigou ninguém parou de comer tá um pouco alto então meu braço não chega até o lá pra mostrar pra vocês direitinho mas aqui na parte da tarde é muito fresco muito gostoso não bate sol sombra aqui na frente da casa e como os cachorros costumam ficar mais ali na porta da copa na porta da cozinha na na área de cima aqui é um lugar que eles que os passarinhos ficam sossegados que os cachorros não ficam aqui e as gatas também não ficam elas dormem em cima então eu achei um cantinho bem bom pra eles ficarem espero que vocês tenham conseguido ver porque eu não alcanço mais mais que essa altura eu coloquei alto né pra não ter nenhum risco nenhum perigo porque tem uma pessoa que fica doidinho com os passarinhos olha a carinha dele olha lá ele fica ele fica vidrado olhinho até brilha ele fica meio que hipnotizado com os passarinhos toda vez toda vez que eu vou pegar a gaiola pra limpar pra tratar deles ele fica nessa excitação olha a carinha dele gente se deixar é só uma mordida é esses cachorros não tem jeito é caçador mesmo então coloquei aqui no alto que é onde não tem nenhum perigo escolhi uma folha verde a folha é bem segura ela é bem firme não tem como cair não tem como cair esse aqui é o passarinho só que não viu não gente eu vou indo e ela roda junto comigo olha aqui eu vou indo e ela roda você me deixa tonta menina Maia parecida a Maia não tá ligando muito pra gaiola não é só o Malco o Malco fica olhando pra gaiola o Murph também não tá ligando muito pra gaiola não mas o Malco o Malco o Malco está fascinado é isso aí meus amigos estou mostrando pra vocês como é que estão os canarinhos aqui em casa eles estão bem tá tudo bem graças a Deus tudo bem um grande abraço pra todo mundo fiquem todos com Deus e até o próximo fala tchau 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 tchau